Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo. Meu nome é Godolfredo. Tinha um aluno da minha turma que não era muito inteligente, chamado Renan. Sempre tirava notas ruins e a mãe dele batia muito quando ficava reprovado. Até que no segundo bimestre tudo mudou. Começou a tirar nota 10 em tudo. A professora desconfiou, né? Achou que ele tava colando de algum espertinho. Mas ela não achou provas de uma possível cola. Então, perguntado sobre como ele tinha conseguido tirar aquelas notas, ele disse que foi tudo graças a sua caneta da sorte. Mas eu fiquei curioso e depois, na hora do intervalo, puxei assunto com ele. Ô cara, como é que você ficou tão esperto de uma hora pra outra, hein? Tá tirando 10 em tudo. Ah, foi a minha caneta da sorte que me ajudou. Como assim? Eu posso ver ela? Claro, dá uma olhada. E Léo era uma caneta diferente. Ela era de ferro enferrujada e com uns escritos que eu não entendi. Nunca tinha visto aquela marca. Então, perguntei onde ele tinha achado e disse que foi num cemitério. Percebeu que ao usá-la, conseguiu responder as questões todas. Era como se alguma força mexesse as mãos dele. Perguntei se ele não tinha medo que fosse algo maligno que estivesse fazendo isso. Não faz diferença. Se eu não tirar notas boas, irei apanhar da minha mãe quando chegar em casa. Então, minha única alternativa é usá-la. Me despedi dele e fui pra casa. Depois de algumas semanas, o garoto já não era mais o mesmo. Parecia que alguma coisa tomou controle de seu corpo. Cheguei para conversar e ele parecia nem me conhecer mais, cara. Perguntei como estava a família dele. E ele disse que é órfão. Que nunca teve uma. O que quer que seja aquela coisa que tinha na caneta e tomava controle dele, parece que tomou por completo. Seu comportamento começou a ficar mais agressivo e todo dia ele caía na porrada com alguém na escola, velho. Meu Deus, que coisa bizarra. Acabou o ano letivo e ele conseguiu passar em todas as matérias, cara. Fácil, fácil. Antes do ano letivo acabar, ele sumiu misteriosamente. Anos se passaram e fico me perguntando sobre esse mistério até hoje. Que fim levou aquele garoto com aquela caneta bizarra? Espero que tenha gostado desse relato, Léo. Obrigado. Olá, Léo. Meu nome é Ricardinho e aconteceu uma parada sinistra lá na escola. Tinha se mudado pra minha turma um moleque muito bizarro de nome Carlos. Tinha uma aparência que não parecia muito com a de um humano. Claro que ele tinha olhos, nariz, boca, braços, pernas, mas a forma dele parecia de um bicho, tá ligado? Eu e meus amigos tínhamos uma teoria de que ele era parente de chupacabra, velho. Pois aquela aparência só podia ser dessa espécie. E com isso, o pessoal começou a chamá-lo de chupacabras ou aberração. Até mesmo filhote do capeta. Quando não era na frente dele, pelas costas, nas rodinhas de amigos, enfim. Até que se passaram uma semana desde que Carlos chegou à nossa turma. E teve esse episódio, Léo. Na hora do recreio, eu tinha ido lá na sala para poder pegar umas cartinhas e jogar com os meus amigos. Até que eu vi dois bullies de outra turma entrarem na minha e começarem a zoar com Carlos. Gritavam vários apelidos no ouvido dele e mandavam uns pescotapa, mano. Foi nessa hora que eu vi a pior cena da minha vida. No momento que o bully foi socá-lo, Carlos abriu a boca e mordeu o braço do cara. Eu não pude ver diretamente, eu não pude ver diretamente, mas só vi o sangue escorrendo pelo chão. E o bully com um cotoco de braços guinchando o sangue, meu parceiro. Logo em seguida, fiquei procurando a parte que tinha caído, mas não tinha nada no chão. Apenas a poça. Eles saíram correndo da sala e logo os responsáveis vieram. Um aluno tinha perdido um braço em sala de aula e eu era a única testemunha ocular dali do bagulho. Já na diretoria. Tinha sido a primeira vez que escutei a voz de Carlos. Ele falou que os garotos estavam correndo e um deles acabou perdendo o controle e batendo com o braço no vidro da janela. Quiseram saber minha versão. Eu acabei dizendo a mesma coisa. Fiquei com medo do que podia acontecer comigo. No mesmo dia, tava um rebuliço no banheiro, mano. E o que tinha acontecido era que tinha um tolete gigantesco no banheiro da escola. A quantidade de merda era absurda, velho. E se olhasse bem, velho, tinha pedaços triturados de ossos. Logo surgiu a teoria de que aquilo era a obra de Carlos, o chupa-cabra. Comeu o braço do moleque e agora cagou isso aí, ó. Meses depois, outro bule apareceu sem suas pernas. Segundo a nota oficial da escola, ele tinha ido pular o muro para matar a aula e acabou prendendo as pernas nas ferragens. E sempre ninguém encontrava os membros, né, mano? Que que é isso? Carlos ficou três meses na escola e foi transferido para outra. Não se sabe o motivo disso. Mas provavelmente onde quer que ele vá, cause esses acontecimentos bizarros. Fala aí, Léo. Meu nome é Benjamin. Me desculpe se tiver algum erro de escrita. É porque eu esqueci como escrever em português. Eu tenho 13 anos e queria te contar uma história que aconteceu quando eu tinha 10 anos. Um tempo depois de eu ter me mudado para os Estados Unidos, comecei a estudar em uma escola muito antiga, chamada Tatnook Magnet School. E eu tinha feito um amigo brasileiro que traduzia as coisas que os americanos me falavam. Um dia eu estava conversando com esse meu amigo quando aleatoriamente eu esbarrei um menino. E daí ele disse, Nossa, você parece um menino que foi sequestrado ano passado. Quando meu amigo me traduziu, fiquei em choque. Daí eu perguntei se esse tal garoto foi achado. Falou que sim, mas foi encontrado sem vida. Na semana seguinte, na escola, teve um momento que me deu vontade de usar o banheiro. Mas os banheiros do segundo e do terceiro andar estavam tudo interditados por causa de um cano que estourou. O único banheiro disponível era o do porão da escola. Então eu fui lá, quando cheguei no banheiro, escorreguei em uma poça de urina e bati com as costas em cima. Alguém tinha mijado na entrada do banheiro, mano. Daí eu arranquei minha camisa ensopada, né, e coloquei na pia. Usei o banheiro meio bolado com o que aconteceu. Quando saí da privada, minha camisa já não estava mais na pia. Quando olho pro lado, vejo um vulto carregando minha camisa. E o pior, o garoto se parecia comigo. Na hora eu não pensei duas vezes e corri sem camisa. Até um monitor que falasse português. Eu contei a história e falei pra ele e verificar. O cara deu uma risada da minha cara e fomos até o local. Quando a gente chegou lá, minha camisa estava no chão. O monitor ficou achando que eu era louco. Depois daquele dia, eu implorei pra minha mãe me tirar daquela escola.